O do gravata tá guardado se caso moiar É que meu bonde é pé na porta e tu sabe qual é E nós é mixador, luz bom pra poder ir em cá E depois só fumar, magoa, por cima E a Nabi que o bonde, a desbote, cem pra cima E as buta que o bonde, como é só agir elite Ilhas, Raimão ou Singapura, pra lavar uma cifra E depois é férias, é férias em Miami É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu feitiço Tô sabendo chubadinho É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu feitiço Tô sabendo chubadinho Esse é o DJ RB Pra tu braço Os brasileiros acreditam em mim O do gravata tá guardado se caso moiar É que meu bonde é pé na porta e tu sabe qual é E nós é mixador, luz bom pra poder ir em cá E depois só fumar, magoa, por cima E a Nabi que o bonde, a desbote, cem pra cima E as buta que o bonde, como é só agir elite Ilhas Raimão ou Singapura, pra lavar uma cifra E depois é férias em Miami É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu feitiço Tô sabendo chubadinho É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu feitiço Tô sabendo chubadinho Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Backd